Bom, Vesgo, eu espero que você não arregue, porque aqui nós temos os arregões, que daqui a pouquinho vão ter oportunidade de limpar a barra com o público, com o pessoal que está assistindo o Pânico. Nós temos um Band Jump, vamos mostrar o Band Jump, são 60 metros, o Bólatá já está lá posicionado, é o maior Band Jump do Brasil, daqui a pouquinho ou Carioca, ou Ceará, ou Edu vão saltar. A votação continua facebook.com.br cervejascol, entra lá, dá o seu voto na enquete, daqui a pouquinho nós vamos fazer um dos três saltar desse Band Jump. E agora, vamos a uma outra epoféia dos corindianos, da nossa ala corindiana aqui no Pânico, é o Pânico Futebol Clube, vamos lá. Ai meu Deus. É, a gente sabe onde eu estou? Na caravana da gaviões. É, a gente sabe onde eu estou? Na caravana da gaviões. Olha lá aí, pinguim. Ai meu Deus. Vocês vão batizar isso? Não, 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 batizar a mulher nós não batimos. E a gente vai jogar contra o Figueirense, é o jogo de decisão, porque se a gente ganhar, o Corinthians já pode ser campeão, né? É final já. Mas assim, o Fluminense tem que ganhar do Vasco, certo? Não, não quer saber do jogo de lá, nós quer ganhar do Vasco. Então vamos comemorar. Vai, vai, vai. Calma, Badeira, calma, Badeira. Manda um beijo pra ela. Meu Deus amado, guarda em geral. Dá licença, irmão, ele está mandando um beijo pra filha dele. Vamos ver aqui. E aí, sim. Meu Deus. Aí, sim. Acho que é 12 horas até Floripa, é isso? É, isso mesmo. Tá eu e o pinguim indo de busão. E o alfinete com a vovó tá indo do quê? De avião, ó. Não vai no sofrimento com nós, hein, meu? Vovó, o que você tá fazendo aqui? Você não vai amanhã de avião? Dá um adeus pra vocês que eu vou amanhã de avião. Vovó, meu amor. Olha aqui vários busão. O pessoal já esperando. Esse é o busão que eu vou, hein, pessoal. Quantos torcedores você acha que vão, mais ou menos? Cinquenta. Não, não, mas total. Vai em torno de seis mil pessoas. Vamos partir aí? Vamos que vamos. Cadê o pinguim? Ô, pinguim, vamos aí. Ah, o pinguim tá vindo aí. Vamos subir? Já tá quase todo mundo aqui. Vem comigo. Olha a mulherada aqui. Ai, ainda bem. Eu achei que eu ia ficar sozinha aqui. Ah, seja bem-vinda. Como é que é essa viagem? Me explica que é a primeira vez. É emocionante. Nossa, velho. Ser corinthiano é ser feliz. A caminhão vai apavorar no sul. Corinthians campeão. O pânico na rádio, na raça. Pânico na rádio. Só tem figura. Olha quem tá lá no fundo. E aí, meu, beleza? Tanto tempo, hein? Ô, muito tempo. O pânico na rádio, na raça. E o pessoal vai cantando até Floripa. Oh, Timor. Eu vou corrente a flor. Timor. Uino, uino. Uino. Vai, colina. Vai, não para de lutar. Na derrota, eu grito forte. Coritiano, eu serei até a morte. Ou na vitória, ou na derrota, eu grito forte. Coritiano, eu serei até a morte. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Viagem longa, hein, meu? Já teve um desodorante. Timor, você não fez, né? Caramba, ó, meu, tá? Eu te dou um desodorante de Natal, beleza? Obrigado, eu agradeço. E eu afinei tia vovó, que eles iam ir no mesmo avião e até agora nada. Semana passada, gol do imperador. Vai, Adriano! Vai, Adriano! Vai, Adriano! Vai! A gente até tentou ir num avião com os jogadores do Corinthians. O que que acontece? Já tomamos o primeiro olé dessa viagem. Mudança de planos. O assessor do Corinthians acabou de colocar no Twitter que eles mudaram o voo para um voo fretado em São José dos Campos. E eles estão descendo aqui, ó. Tá toda imprensa aqui de olho. Todo mundo na expectativa do Coringão chegar e eles dêem um balão em todo mundo. Mas tudo bem, não vamos desanimar, vamos tentar aqui pegar algumas imagens da galera. Chegando aqui em Floripa para mais uma vitória. Será? Apenizando em Floripa vivos, vovó. Tô meio azuda. Visão biônica, o olho de tandera da vovó. Acabou de flagrar aqui o avião fretado do Corinthians aqui na pista. Cadê vovó? Ali, olha lá. Olha lá, indo lá, olha lá. Ah, o buzão, galera. Olha aí. Olha o Tite, olha o Tite. Olha o Tite de azul. Fala muito, fala muito. Tite tá lendo um livrinho ali, ó. E aí, Tite? E aí, Tite? Tá todo mundo aí. Aliás, aliás, aliás. Adriano no celular. Você viu o Edson bacana? Ele conhece nós. Ele conhece nós. Galera do Corinthians, velho. Tá lotado? É lotação? Fala muito, fala muito. Ô, vamos buscar a Voia Alfinete? É, esquecemos deles, mano. Se esquecemos, vamos lá. Que surfista de trem, meu? Aí, tô vendo aí o voo da vovó e do Alfinete tá atrasado. Agora, vamos ter que esperar, né? Tem que esperar o Alfinete e a esposa dele. A vovó do pane. Tá de aberta, tá de aberta. Aí, a vovó, a vovó. Vem conversando com o Adriano, velho. E aí, como foi? A ideia, né? A ideia? Não vem trocando ideia com ninguém? Só no pensamento. Só no pensamento. Só no pensamento. Agora que já estamos aqui, vamos rumo a esse título, certo, pinguei? Vamos rumo a esse título. Força, pai. Força que é o seguinte, depois dessa caravana, não dá pra não passar mais por nada. Pânico Futebol Clube. Vai, Corinthians, galera. Vai começar, Corinthians e Figueirense. Você acompanha tudo aqui no Pânico Futebol Clube, certo, pinguei? Certo, Corinthians campeão brasileiro. Vamos liquidar hoje. Vai de verde não, né, mano? Tira isso aí. Tira, tira. Vai esse cara lá. O que aconteceu com o seu violão que ele encolheu? É um cavaquinho, hein? A torcida do Corinthians e a do Figueirense passando junto aqui vai perder de quanto hoje? Não perder nada, cara. Eu vou ganhar 3x0 a nós. É o Figueira, porra! E vamos para o Libertadores. Então vamos. Deu. Deu. Sai fora. Deu pé. Já estamos aqui dentro do estádio Orlando Scarpelli. Aqui é o lugar mais perto. Tá Lili Edson, Paulinho, chutando bola pra torcida. Lá no placar, vamos acompanhando o resultado daquele joguinho lá no Rio de Janeiro. Iluminense e Vasco. A tática é jogar com muita atentabilidade. Amei ela com os papos. Começou. Corinthians e Figueirense. É nóis. Rumo ao título. É nóis, car... Olha o que vai ser xingado esse aqui, ó. Dá uma ligada. Vai tomar meu... É isso que é bom estar de perto. Aê! É nóis. Traga. Vai, tira! Fim do primeiro tempo, zero pro Corinthians, zero pro Figueirense. Zero a zero lá no Rio de Janeiro. Vamos aí pro segundo tempo daqui a pouco. Trinta na Fiel, ó a festa. Tá amadurecendo esse gol, hein? Ah, filha da p***! Filha da p***! Não foi nada. Chuta, Alex! Chuta! Corre o Corinthians, o campeão dos campeões. Dá lá, 1 a 0! Nós vamos roubar até a praia dessa cidade. Vamos, Corinthians, f***! Jogaram bomba! Jogaram bomba de gás, tá f***! Mostra a galera... Gol do Vasco no Rio. Sério? É, o Vasco ganhando e nós ganhando. Fica pro último jogo. Se o Fluminense empatar lá, nós leva. Pênalti! Ó, pênalti! Deu fora da área, c***! Daí é você! O c***! Foi gol do Fluminense, né? Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Tamo quase lá! Tá acabando, vovó! Vamos ser campeão! Falta 5 minutos! É, o campeão! Falta a força! É, campeão! É, campeão! Acabou! Acabou! Tem que ver no Rio! Tem que esperar no Rio! Ó, o time vai esperar no campo! Acabou aqui, ganhamos! Hoje não! Hoje não! Gol do Fluminense! Hoje sim! É isso aí! Ganhamos! É o que importa! Corinthians saindo aplaudido! Agora se cuida, Palmeiras, que vocês vão tomar uma goleada! Olhe com o Futebol Clube! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!